quer saber como a ciência pode te ajudar a entender e até mesmo resolver os problemas do dia a dia? Não saia daí que tem ciência em prática na Rádio Ergi. Nós recebemos uma mensagem do ouvinte Miguel de Belfor Roxo. Qual a dúvida Miguel? Eu sou Miguel de Belfor Roxo, minha mãe tá internada e vai precisar de uma transfusão de sangue. Eu queria saber se há risco de ela ser contaminada com coronavírus com esse sangue que ela vai receber. Quem esclarece essa dúvida é a especialista em hematologia e hemoterapia Flávia Bandeira, coordenadora técnica do Banco de Sangue do Hospital Universitário Pedro Ernesto. De acordo com a especialista Miguel, até agora não existe nenhuma evidência de que o coronavírus seja transmissível por transfusão de sangue. Mas é importante lembrar que durante a pandemia as doações de sangue diminuíram, mas a quantidade de pessoas que precisa de transfusão continua alta. O Banco de Sangue do UPI, assim como outros pontos de doação, estão seguindo todas as medidas de segurança necessárias para receber doadores. Então, Miguel, apesar de ainda não existir nenhuma evidência sobre a contaminação por transfusão, a ciência ainda não tem uma resposta definida. E se você puder, ajude a salvar vidas, do e sangue. E se você ouvinte também quiser saber como a ciência pode explicar ou resolver algum problema no seu dia a dia, mande sua pergunta gravada para nós pelo e-mail radioerge arroba gmail ponto com e não deixe de incluir seu nome e seu bairro. Até o próximo Ciência em Prática, minha gente.